Olá, olá amigos! Olá! Aqui estamos nós, ninguinhas, nesta nossa casa. E vamos hoje fazer um workshop para vocês. Um saddle stitch com encapadura. Uma encadrenação acessível a toda a gente, com materiais muito fáceis de arranjar. Vamos precisar de cola de encadrenação. Nós usamos cola PVA. Se não tiverem esta cola em casa, podemos sempre fazer com cola branca, apesar de não ser tão maleável. Vamos usar furadores. Se não tiverem furadores, podem utilizar um pionés. Um pionés, um prego e um martelo. Também servirá para fazer pequenos furos. Vamos também usar uma dobradeira. De qualquer forma, não é essencial. Podem sempre usar o vosso polegar que faz a mesma coisa. Vamos utilizar cartão prensado. Às vezes, se tiverem algum livro que já não gostem, algum dossiê, podem reutilizar este cartão, que é o que está no interior dos livros. Temos aqui papel para colocar-me dentro no miolo. Usamos, então, uma folha com uma gramagem ligeiramente superior para a guarda. E este será o papel que vamos utilizar para forrar o cartão. Uma agulha para fazer a costura. Fio para fazermos a nossa costura. Qualquer fio que tenham, que não seja demasiado fininho, poderá servir. A primeira coisa que vamos fazer é a capa dura. E eu adoro fazer a capa. Vamos utilizar aqui uma folha de papel de jornal para podermos propagar na lombada. Vamos em cima do papel de jornal ou de uma revista, qualquer coisa que tenham, que possam reutilizar. Tiramos um bocadinho de cola. E assim podemos ir até às extremidades do cartão. E agora eu vou colar isto, mais ou menos, no meio. Tirar ao contrário. E tenho aqui tirado o meu possível folha. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é colar a lombada assim. Depois, vamos, então, marcar um centímetro. Para sabermos do sítio onde vai ficar corretamente as duas capas, basta encostarmos o aristo e traçarmos umas perpendiculares. Portanto, o que nós temos que ter é uma grega desta forma, para colarmos agora o restante capa. Vou pegar agora numa das capas. Esticamos a cola do meio até às pontas, sempre utilizando uma folha por baixo, para conseguirmos ir mesmo até às extremidades do cartão. Escolarmos no sítio que tínhamos desenhado para... Piremos ao contrário. Coide a dobradeira. Se não tiverem dobradeira, também podem utilizar o cabo de uma fissura, para tirarmos alguns vínculos que possam existir. Ao contrário. Um pedacinho de cartão. Tomem até às pontas. Agora temos que cortar os cantinhos. Nós somos normas de cortar as orelhas. E vamos cortar. Num ângulo, o cartão tem 2 milímetros. Portanto, nós cortamos cerca de 2 a 3 milímetros. Assim. Vamos colocar a cola no papel. Sempre com a folha de revista ou o jornal por baixo. E o alunimento, se será. Primeiro, fizemos assim com a dobradeira ou então até com o vosso polegar, para colar-nos na alturazinha do cartão. E fechamos. Primeiro vamos fazer os dois lados compridos. E só depois é que fazemos os lados curtos. Através com a dobradeira. A alturazinha do cartão. Vamos colocar os cantinhos para dentro. Ou com a dobradeira. Pomos o cantinho para dentro. Ou então até portamos com o próprio dedo. Os cantinhos têm que ir para dentro para o livro ficar com o acabamento mesmo que feito. E já está, teremos aqui a nossa capa. Agora temos que colar a nossa folha de guarda por cima de todo o nosso trabalho. O papel é muito sensível. Gosta sempre de ser tratado com muitos alunos. Tendo a nossa capa já feita. Vamos proceder à parte de furarmos então a nossa lombada. Vamos encontrar o meio desta lombada. E vamos marcar cinco pontos. Um ponto no centro. Vou marcar assim com três centímetros. Assim todos do mesmo tamanho. Temos cuidado para não marcarmos os da ponta demasiado próximos dos limites da folha. Pegar no nosso furador e furar sempre de fora para dentro. Virar. Os furos têm que ser relativamente grandes para poder passar uma agulha. Se acharem que a agulha, a vossa agulha não está a passar, então já levantando, podemos então com a nossa capa no ar, podemos reforçar os furos. Temos então os nossos cinco furos. Agarramos então no nosso papel, que vai ser o nosso milho. Podem usar vários tipos de papel. Nós gostamos de misturar papel liso para podermos fazer desenhos, mas também gostamos de usar papel com linhas ou papel que seja antigo. Mas também podem usar qualquer tipo de papel, papel de rasquinho. No fundo o papel que vocês desejarem. Cortam o papel todo ao mesmo tamanho. Ok? Agarramos então no nosso miolo todo. Dobramos-lo todo de uma vez só. e dobramos. E com a ajuda da amiga dobradeira, vamos vincar tudo em simultâneo. Usamos então os furos que já fizemos. Com o lápis vamos transferir estas medidas para o nosso miolo. Abrimos as folhas todas, com cuidado, e vamos furar até ao outro lado. Agora está na altura de fazermos a nossa costura. Vamos pegar então o nosso fio. e o tamanho de fio que vamos precisar são três vezes a lombada. Um, dois, três. Para o saddle stitch começamos sempre pelo furo do meio, mas pelo lado de dentro, para termos um acabamento limpinho na lombada. Então temos a nossa agulha e linha e o nosso miolo furado. Vamos começar por cozer desde o centro, portanto sempre de dentro para fora. No furo do meio. E puxamos o nosso fio. Temos que deixar um pouco de fio para darmos um nó no final. Passamos então o furo do meio da capa. Ao início é um pouco mais difícil porque temos assim tudo solto. À medida que vamos cozendo vai se tornando cada vez mais fácil. do meio. Do meio vamos ou para um lado ou para o outro até o furo seguinte. Fechando neste, vamos até ao da ponta. Vamos ao segundo novamente. Daqui vamos ao do meio. Agora vamos fazer basicamente o que já fizemos para cima, vamos fazer para baixo. tirar a folga e só nos falta voltar até ao centro. Temos que terminar aqui no meio. E acontece sempre uma coisa muito engraçada aqui no saddle stitch. Temos fio de um lado onde começamos e o nosso fio está aqui do outro lado. Nós queremos que o fio volte aqui para dentro para podermos dar aqui um nó. Mas se simplesmente passarmos novamente naquele furo desfazemos o que fizemos. Então vamos fazer um remate. Passamos por baixo destes dois fios. Um. Dois. Aqui na lombada. E vamos novamente lá para dentro. Assim com esse remate o fio já não vai fugir. Podem aproveitar para irem tirando toda a folga que possa existir. Antes de darmos um nó final. Podemos cortar então. E damos aqui. Um. Dois. E está pronto. Saddle stitch feito. Basta então finalmente fecharmos o nosso livro. E vamos massajar um pouco aqui a nossa lombada. E temos aqui um excelente caderno feito por nós. Muito facilmente. E já está? E já está. O nosso caderno em saddle stitch. Cinco furos. Já está pronto. Queremos ver o vosso. Até já.